Um idoso de quase 100 anos foi levado de uma maca a uma agência bancária para continuar recebendo a aposentadoria. O flagrante aconteceu no interior do Pará. Embaixo de chuva fina, o senhor de 98 anos é retirado da ambulância e levado de maca, mas não é para um hospital. Acompanhado pela mulher de 87 anos e a filha, seu João Protásio é conduzido até uma agência da Caixa de Bragança, nordeste do Pará. A gente pensou até que por ele ser acamado, eles poderiam facilitar, mandar alguém até lá com ele, porque quando o gerente disse que não poderia fazer isso, e quando a gente entrou, eles só pediram para eu ir lá com o atendente e mostrar a documentação, ninguém veio olhar ele. O idoso tem dificuldades de locomoção. Os parentes contrataram a ambulância para levá-lo ao banco. O vídeo repercutiu nas redes sociais. Eu me sinto triste, sabe? É uma coisa dessa. A direção da Caixa Econômica Federal não gravou entrevista, mas informou que a prova de vida uma vez por ano é uma exigência do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Uma forma de garantir que o benefício não seja pago indevidamente. O INSS não se pronunciou sobre o caso específico, mas esclareceu que quem não puder ir às agências bancárias por doença ou outra dificuldade pode contar com a ajuda de um procurador. Informação que, segundo a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, da OAB, no Pará, não deve ter sido repassada aos parentes do seu João. Se no primeiro momento fosse orientado que existia um modelo de procuração junto ao INSS, o idoso não passaria por essa situação humilhante, vexatória. Assim, deve ser apurado para verificar quem é o responsável. A família do seu João foi orientada a procurar a polícia. Eles dizem que tem tanto direito do estatuto do idoso e se aquilo é na hora que a gente precisa, não tem.